Música Pingo pra falar um pouquinho dessa grande final Seleções de São Miguel das Matas, seleção também de Brejões O empate vai dando no Brejões e o coração tá feliz Pingo Demais, demais, nossa seleção tá mostrando uma garra muito grande Domingo passado não fez uma boa partida, mas empatamos lá E aqui tá tendo duas grandes seleções jogando hoje aqui Que vença o melhor, mas como o empate serve pra Brejões Eu tô achando que nós vamos ser campeão Como é que tem sido o trabalho lá em Brejões? A gente sabe que o prefeito Alain é um prefeito que está na sua gestão Tem aí Paloma e tantos outros nomes, secretário de administração também Como nome pra quem sabe ser contoado pro ano que vem Como é que você avalia a gestão de Alain nesse momento? Sobretudo no que se refere à eleição do ano que vem O rapaz Alain vem fazendo o trabalho mais gestoso em Brejões, tá entendendo? E temos várias pessoas candidatas lá em Brejões Que tá concorrendo, ele ainda não escolheu o candidato dele Mas eu creio que o candidato que ele colocar, vamos tornar a eleição lá em Brejões Ele tem três, quatro nomes que naturalmente podem ser o nome que representa a Brejões Nas eleições do ano que vem Tem sim É difícil quando tem nomes assim pra escolher? É difícil, pra ele é difícil Mas ele é muito sábio nas decisões dele e com certeza ele vai Ele vem de família política, né? Inclusive tem o tio João Meda, né? Então assim, ele com certeza vai colocar uma pessoa sábio pra fazer pelo menos igual ele tá fazendo um tipo de Brejões E essa festa aqui você gostou? Brejões também invadiu o Baíra Muito bem, muito boa festa, muito boa O Baíra tá de parabéns com a organização do campeonato, certo? E também quero agradecer também ao povo de Ubaíra Pela responsabilidade que deu pro povo de Brejões E tamo aí, qualquer coisa que precisar da gente, somos amigos, vizinhos, pra qualquer coisa, tamo junto aí Ano que vem, claro que Brejões ratifica a participação na Copa Interval Tem um estádio que pode ser, quem sabe, uma das sedes da competição, né? Com certeza, com certeza Nós temos um estado bom, quanto vocês tem aqui, que o estado de vocês também é muito bom Então, só resta agora, ano que vem, a gente tornar a estar nessa mesma trajetória Pingo abraço, Jair Medrado, nosso parceiro lá na cidade de Brejões Acompanhando tudo pra Criativa Online, sempre que julgar necessário, estaremos à disposição de vocês Da gestão de Alain, afinal de contas, Alain é nosso parceiro Nós acompanhamos o trabalho de Alain de perto, da educação de Paloma através do EducaVale Do trabalho de Alain através do Mercobale, já que Alain participa do Fórum de Prefeitos E acompanhamos também o trabalho de vocês lá no esporte, afinal de contas, Jair Medrado está ali sempre ativo Acompanhando tudo o que acontece na cidade de Brejões Valeu, eu tenho que agradecer a vocês por tudo, pela oportunidade E que o ano que vem seja bom quanto esse Acompanhando tudo com o ano que vem, a gente tem que agradecer a vocês Acompanhando tudo com o ano que vem, as pessoas que trabalham, as pessoas que trabalham e as pessoas que trabalham Legenda por Sônia Ruberti